Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer aquela maquiagenzinha simples, mais linda Pra você sair com o boy, pra vocês irem pro cinema Eu particularmente tô indo pro cinema, então vou fazer essa make aqui, mais boa Vou colocar uma tiarinha, peraí Só pra não atrapalhar a fazer a maquiagem Ai gente, não repara isso aqui não Tô com uma bolsa branca aqui, normal Mas tá parecendo sutiã mesmo, é porque eu vou com uma bolsa de frio Aí, pronto, tá assim Eu já passei minha água thermal, eu passei essa aqui da Ruby Rose, sem fragrância E agora eu vou usar um Serum Prime, que eu vou usar esse aqui da Max Love É o pra noite, eu gosto muito dele, porque ele deixa minha pele muito hidratada Então eu uso mais esse do que o do dia O do dia eu deixo pra minha irmã, porque ela usa de dia pra ir pra escola E eu uso esse aqui, porque eu só uso maquiagem quando eu vou sair, geralmente à noite Então eu espalho ele com todo o meu rosto Sem medo, sem dó Principalmente nessa área aqui do nariz Pra dar uma fechada nos poros Eu passo também na sobrancelha Pra que já haja, né, como um Prime mesmo, pra passar sombra depois E agora eu vou deixar isso aqui secar Agora eu vou preencher minha sobrancelha, vou usar esse trio aqui da Thermosa E vou usar o próprio pincelzinho do trio de sobrancelhas, tá? E vou pegar o tom mais escuro E vou só passando mesmo em cima da sobrancelha do jeito que ela é Sem querer desenhar muito Tá vendo? Eu vou só preenchendo mesmo Na frente eu não passo muito, vou deixar pra passar no final Faço do outro lado E agora sim eu passo no começo Levando assim pra cima Agora seria legal passar um Curvex já Pra deixar os cílios curvadinhos Mas não sei cadê o meu Então eu vou pegar uma esponjinha E a base mesmo que eu vou usar Eu vou passar na minha pálpebra Pra não arriscar a usar um corretivo E ficar Mais claro O olho e tal Então eu vou passar a base mesmo Que eu vou usar Em toda essa área aqui Tá vendo? Já deu uma ajudada Tá, já deu uma grande melhorada Eu passo em toda a minha pálpebra Só pra depois ficar da corzinha mesmo Tá? Da base que eu vou usar Agora eu vou passar um delineador Eu vou usar esse aqui da City Girls Eu adoro ele E a gente vai fazer um delineado gatinho normal Bem simplesinho Não vai ter sombra Um lado foi Vamos ver o outro lado Se eu vou conseguir fazer igual Eu nunca consigo fazer igual Eu não sei porque que eu ainda falo isso Não ficou igual Mas chega de mexer, né gente? Eu não vou tentar fazer de novo Vai ficar assim mesmo O delineado vai ficar diferente mesmo O mesmo pincelzinho que eu usei Pra fazer a sobrancelha Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo Do olho E esfumando Esse pincel que eu estou usando Ele é meio ruim Porque ele é duro Mas enfim Comecei com ele Vai com ele mesmo Agora com o lápis branco A gente vai passando aqui Bem no canto E levando aqui pra fora Eu até passo um pouco aqui Em cima Isso aqui deixa o olho um pouco mais aberto E agora eu venho Com o iluminador mais branquinho Eu gosto desse aqui, ó Da Louis Ansi Ele é a cor Ele é a cor A Ó Ele é bem branquinho mesmo E eu vou passar aqui Nessa mesma área Onde eu passei o lápis de olho branco E agora vamos com as máscaras pra cílios Essas aqui são as minhas preferidas Eu gosto muito de usar elas E vamos passar Até você achar que tá bom Pata de aranha Enfim, da forma que eu preferi Então eu vou lá passar E eu já volto Agora eu vou vir com a minha base L5 Da Ruby Rose É a base normal dela A base antiga Com a embalagem de oncinha Mas eu pus nessa embalagem De conta gotas, ok? E eu vou tentar passar menos Do que eu passo normalmente, tá? Porque eu quero algo mais... Mais básico Não tô achando minha esponjinha de conchinha Então eu vou passar essa aqui mesmo Não tô achando nenhuma de coxinha Vou passar essa aqui Tô passando ela seca mesmo Agora eu vou pegar esse corretivo aqui E vou iluminar alguns pontos Do meu rosto Tá? Vou tentar pegar pouquinho Porque senão não pode dar ruim Agora eu venho novamente com a base Do meu rosto Um pingo aqui Um pingo aqui E cobre isso aqui Porque vai ter dado uma iluminada Tá? Esse é um truque diferente Para camuflar as olheiras Que é com iluminador Agora vamos fazer o contorno Eu vou usar esse pó da Mahave A cor 5 Que chama pele morena E vou fazer o controle com ele Agora com o mesmo pincel Eu venho com o blush Vou usar esse aqui Da Ruby Rose Novamente eu venho com o iluminador Aí eu passo aqui no nariz E passo agora aqui Já não fica tão bom Usar o iluminador branco Igual eu tô usando Aí eu pego e passo Um bronzer por cima E aqui está meu bronzer Não tem como mostrar pra vocês Porque ele tá todo quebrado Então eu só vou passar mesmo Não tem como eu Agora eu venho com esse batom vermelho Tiro o excesso dele aqui Limpo bastante 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 Até ele ficar bem sequinho E ó E agora a gente vem com o brilho labial em cima Pegar um cacau mesmo De farmácia E ó Pode passar bastante Sem dó E foi esse o resultado Da maquiagem Pra ir pro cinema Eu espero que vocês tenham gostado Eu pus a tiara Agora minha franja não fica pra baixo Mas enfim Foi essa a maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de curtir Comentar, compartilhar E inscrever-se no canal Então é isso Um super beijo E tchau Tchau